Em Vazia Grande, no bairro Ouro Verde, há mais de 30 anos, os moradores sofrem com a falta de asfalto. Para piorar a situação, a população não tem acesso constante à água tratada e nem à coleta de esgoto. Situação difícil, que o repórter Antônio Carlos Silva mostra agora para a gente. Vamos ver. Aqui em Vazia Grande, no bairro Ouro Verde, os moradores estão indignados com uma situação. Como a gente vê aí pelas imagens do Edilson Paulo, as vias públicas estão parcialmente pavimentadas. É o caso, por exemplo, aqui atrás da imagem. A gente vê um pedaço da Rua dos Afonsos asfaltada, a outra parte não. Nós estamos aqui nesse momento na Rua Cochipó, que também tem um pedaço asfaltado e outro não. Vamos conversar inicialmente com a Juvelina. Juvelina, a senhora comprou aqui o imóvel de uma construtora, de uma imobiliária. Tem quanto tempo? Tem... foi em 88. 1988 eu comprei. E eu venho aguardando esse asfalto desde essa época. Eu fui uma das primeiras moradoras aqui do bairro, venho comendo poeira todo esse tempo aqui. Quando é essa seca, que não está chovendo, é poeira. Vocês podem ver aí, olhar os telhados, as casas, as árvores. Quando está chovendo é um lamaçal ali, se forma três lagoas ali. A criançada vai brincar, vai pegar a lambariça e lá o que ali. Então, isso aí vai gerar o quê? Vai gerar doença. Aqui tem criança pequena, tem bebês, tem idosos. E como que fica essa situação? Eu queria perguntar para o prefeito, qual o critério que ele está usando para fazer esse asfalto? Que parte das ruas é asfaltada e parte das ruas estão ficando sem asfalto. E a população está sabendo que não vai vir, que não vai ser completado. Para onde vai esse asfalto? Se não foi projetado para toda a rua, para onde vai? O que vai acontecer com essa população? Ok, obrigado aí pela entrevista. Outra indignação dos moradores é a seguinte. Parte da rua asfaltada, parte da rua não asfaltada. Aí tem também a falta de outros serviços públicos. Água tratada não existe, a gente vê aí pelo detalhe, o Edilson Paulo pode mostrar, com outras imagens inclusive, encanamento sendo esticado na rua. E tem também a falta da rede de esgoto. E aí se vier o asfalto, futuramente vai ter que quebrar o asfalto para fazer a rede de água e a rede de esgoto. Vamos conversar aqui com outra moradora. A senhora mora na Travessa da Penha. Qual que é a situação lá? Sim. Então, a situação é que a gente fica sem água, né? Sem água, vem água assim de três em três dias. E é fraquinha, nem que a bomba dá para puxar. E aí onde vocês pegam o líquido? Uai, a gente tem que comprar água, né? Hoje mesmo nós precisamos comprar água, três mil litros de água. Que vai o quê? Vai sempre levar a cacetada de água só. Agora a gente precisa, né? Nós estamos precisando de água aqui no bairro. Onde que está o prefeito, né? Que não pode olhar pela gente aqui. Se você não põe a bomba, além de você gastar energia, gasta com bomba e não vem água ainda. Tem que pôr a bomba para ter água, senão não tem. Eu acho que isso é uma vergonha para um bairro nosso e para um prefeito. Acho que o prefeito deveria ter mais um pouco de chance de humor e ver a situação do povo, né? Eu acredito que sim. Obrigado aí pela entrevista. Essa é a reivindicação dos moradores aqui do loteamento Ouro Verde. Loteamento que surgiu há 31 anos e que parte dessa população sofre com asfalto, falta de asfalto, falta da rede de água e também a falta de rede de esgoto. É uma situação complicada e a indignação aumenta porque parte das ruas tem o asfalto e parte das ruas não tem. E aí os moradores não compreendem essa situação. Na seca, a poeira. Na chuva, a lama. Com apoio técnico de Evandro Santana e imagens de Edil São Paulo, Antônio Carlos Silva para o Cidade Alerta MT. Atenção você que é do bairro Ouro Verde aí, tem notícia, tem nota lá da prefeitura. Preste atenção no que é que a prefeitura está respondendo com relação à solicitação de vocês, tá? A prefeitura de Vazagrande informa que o bairro Ouro Verde está entre os que estão contemplados com obras de pavimentação asfáltica previstas no empréstimo de 90 milhões de reais, dos quais 70 milhões são para obras do asfalto, 70 milhões para fazer o asfalto e 20 milhões para a água. A nota da prefeitura de Vazagrande ainda informa que o bairro foi contemplado nos últimos três anos com obras de 5 quilômetros de ruas e avenidas pavimentadas.